O Parlamento Jovem de Minas, o PJ, edição 2022, está chegando ao fim. Cerca de 40 estudantes de ensino médio que participam do polo Zona da Mata 2 do programa estiveram reunidos na UFJF para discutirem pontos das mais de 90 propostas de lei sobre saúde mental dos jovens. Todas estarão em debate e votação na próxima semana. A ideia não é só defender as três propostas elaboradas pelo polo aprovadas na etapa regional. Mas fazer uma discussão das propostas que vieram também dos outros polos. E aí, ao final, eles terem, depois das discussões na etapa estadual, terem condição de aprovar um documento para ser encaminhado para a Comissão de Participação Popular da Assembleia que vai dar o tratamento adequado para essas propostas. Essas propostas podem virar lei estadual ou ação do Poder Executivo. O Parlamento Jovem é encabeçado pelo Legislativo Estadual e reúne estudantes de várias cidades mineiras interessados no programa de educação política e cidadã. A Câmara Municipal de Juiz de Fora coordena o polo Zona da Mata 2 com participação também dos municípios de Guarani, Lima Duarte e São João Nepomuceno. A Universidade Federal de Juiz de Fora é parceira da Câmara de Vereadores na coordenação do PJ. Para trabalhar com a extensão universitária, a gente avança nesse conceito de sala de aula ampliada. Os nossos estudantes, eles entendem esse projeto como uma continuidade da sala de aula na universidade, onde eles têm a oportunidade, eu não vou dizer de levar o que eles conheceram, o que eles aprenderam aqui dentro e lá para fora, mas eles têm a oportunidade de aprender lá fora, em contato com os jovens, os temas que a gente está trabalhando dentro da universidade. Seis estudantes do polo Zona da Mata 2 vão estar semana que vem em Belo Horizonte. Lá, além da discussão dos projetos de lei, vai ser votado também o tema do Parlamento Jovem, edição 2023. Entre as opções estão jovem e mercado de trabalho, jovem e educação financeira, e o jovem e o acesso à cultura. A Ianine, o Augusto, o Pedro, a Juliane, a Príncia e o Simon estão preparados para os debates estaduais, mas não escondem a ansiedade. A preparação está sendo um pouquinho mais intensa durante esses dias, mas a preparação mesmo real para o grande acontecimento que vai ser, que é a plenária estadual, está sendo desde o início. Nós ainda não sabíamos quem estaria representando a cidade, São João do Conceano, juntamente com os demais jovens do polo. Justamente por causa dos grupos de trabalho que a gente já teve em Juiz de Fora, meio que a gente já teve um panorama de como vai ser, óbvio que vai ser um pouco mais pessoas, mais modificações, mas acaba que ainda vai ser, como a gente já teve esse prenúncio de como, acho que a gente fica mais tranquilo nesse sentido. Fiquei mais atento a alguns detalhes que passaram despercebidos na etapa regional, na plenária regional, então agora eu tenho mais noção do que abordar e do que os destaques que eu vou pedir lá na etapa estadual. Confesso que eu estou um pouco ansiosa, né, porque a gente vai ver lá, mas eu também me sinto preparada, tudo que a gente aprendeu até aqui foi muito importante, a gente cresceu pessoalmente também. O coração está a mil, ansiedade, batendo, vai ser tudo, vai ver cada momento como se fosse único. Para mim é um aprendizado assim, há tempos atrás eu falava, eu não vou porque eu tenho medo de falar, eu não vou entrar nessa área da política, mas agora minha cabeça querendo ou não expandiu um pouco com auxílio de amigos e conhecidos, então assim, querendo ou não daqui, é lógico, prevendo para mais décadas à frente, não agora, é, conseguir lá ser um prefeito ou se não um vereador muito bom que ajude o povo, não ajude a si mesmo só. Na quarta-feira, que é o dia da chegada das delegações a Belo Horizonte, tem uma atividade de entrosamento para os estudantes. Na quinta-feira, na parte da manhã, é escolhido a sugestão de tema, é escolhido o tema a ser debatido na edição de 2023, e no período da tarde nós teremos os grupos de trabalho. Sexta-feira será o dia mais aguardado, é a plenária estadual. A plenária é aberta para uma cerimônia com as autoridades, né, que conduzem o Parlamento Jovem, então você tem aí a mesa da Assembleia, a Comissão de Participação Popular da Assembleia, os parceiros da Assembleia nessa empreitada, então representantes da PUC Minas, e também representantes dos Parlamentos Jovens Municipais. Então, representantes das coordenações municipais também fazem essa composição dessa mesa, abrindo os trabalhos da plenária. Entre os dias 21 e 23, acontece a etapa final do PJ, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.